O Médico falou que a princípio era sintoma de Covid, imediatamente recepiu a cloroquina e no dia seguinte estava 100%. E naquele dia seguinte também deu resultado positivo do exame. Não tem problema, é uma coisa que tem que enfrentar desde o começo. Não quero criticar vocês, porque eu estou a primeiro contato com vocês. Uma grande mídia me massacrava e eu sempre falei, não tem como fugir, vamos enfrentar, proteger os mais idosos, quem tem comorbidade. Fazer como o prefeito fez aqui em Bagé, parabéns, praticamente não fechou nada aqui, não é isso? Não fechou nada. Porque nós temos três ondas, a questão da vida, a recessão e em cima da miséria vem o socialismo. É isso que vocês querem no Brasil? Não! Enfrentar as coisas acontece, eu estou no grupo de risco, agora eu nunca negligenciei, eu sabia que um dia ia pegar. Infelizmente, eu acho que quase todos vocês vão pegar um dia, tem medo do que? Enfrenta. Lamento, lamento as mortes, morre gente todo dia de uma série de causas, né? E a vida, minha vida. Minha esposa agora está, depois de... Não sei quanto tempo, quase um mês que eu peguei o vírus, ela pegou. Prefeito! O senhor, olha só, cloroquina. Quer saber do cavalo de Bagé? Não é que eu apostei, eu estudei a questão junto com médicos, via como estava sendo feito no mundo, em especial o país da África. E quando você não tem alternativa, não proíba, tá certo? Um médico que, porventura, queira usar aquele medicamento. Se não fosse essa tentativa e erro, a questão do receituário off-label, fora da bula, muitas doenças estariam, até hoje, existindo no mundo. Agora, não temos, ainda não temos alternativa. O pessoal fala, ah, não tem comprovação científica. Nós já sabemos que não tem comprovação científica. Agora, não tem também ninguém cientificamente dizendo que não faz efeito. É o que tem. Então, vamos usar agora. Ouvindo o médico, obviamente. O senhor teve alguma... Pessoal, alguma pergunta sobre a barragem de Bagé e sobre o residencial? Sim, presidente. Vai continuar entregando moradias. Vamos lá, vamos lá. A continuidade dos moradias. Aqui, que eu sempre falei com o meu secretário que está aqui, um deles, né? Secretário, não, estou me sentindo prefeito aqui. Então, ministro, está aqui, ó, o Marinho, é não deixar a obra parada. Temos problemas de orçamento? Temos, tá? Estamos tentando arranjar recursos para que as obras sejam concluídas. Por exemplo, o prefeito, eu não vou, agora falou comigo, eu não sabia. A questão de faltava água em Bagé, eu confesso que eu não sabia. Nós estamos dando um empenho, né, muito grande, no Nordeste, que lá sim, falta água. Agora, Bagé, a parte, falou comigo, está tudo desenrolado, juridicamente, tudo desenrolado, e gostaria, ele, que o Exército fizesse essa obra. Liguei para o comandante do Exército, já para o João da minha turma, de cavalaria, gaúcho, ele ligou para o comandante militar do Sudeste, aqui, ele entrou em contato com... Sudeste, não, Sul, desculpa aqui. Entrou em contato com a engenharia de Dom Pedrito, já está sendo feito o levantamento. Acredito que o Exército tenha condições técnicas de fazê-la. Se tirer, pode ter certeza que tem o recorde, nós faríamos essa barragem aqui. Presidente, continua a entrega de barragem. O prefeito aqui, pela iniciativa, não sei se ele foi para Brasília para se encontrar comigo na volta, foi sem querer. Sem querer, querendo. Então foi uma conversa muito boa no avião, me identifiquei muito com ele. Está certo, desejo ele boa sorte aí nas eleições. Sobre o Antônio, presidente, vai continuar a entrega de moradias? Que o Bagé, realmente, cada vez seja mais uma cidade pásspera e aconhadora. Presidente, vai continuar a entrega de moradias? O senhor vai continuar entregando moradias como essa aqui? Olha, faz parte do governo da gente. Tem mais de 300 mil carteiras, está dizendo aqui. Falei que, pelo menos uma vez por semana, vou sair de Brasília. Ontem estive lá no Piauí, estivemos na Bahia também, foi água encanada para 40 mil famílias que não tinham e a gente fica sensibilizado quando vê pessoas pedindo água para você. É coisa que, é óbvio, não existe vida sem água. Então estamos felizes em poder, cada vez mais, atender pessoas que necessitam. Presidente, sua opinião sobre a nova CPMF. Acabou a entrevista? Valeu. Valeu, gente. Bem, vimos o presidente Jair Bolsonaro falando ao vivo de Bagé com futuros moradores de 1.164 moradias que foram entregues por ele agora há pouco. Ao lado do presidente estavam o prefeito de Bagé e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Essas e outras informações você acompanha pelas nossas redes sociais. Fique agora com a programação da TV Brasil. Até a próxima.